O anjo tá descendo aí, ei terra aí, o anjo tá descendo aí, a unção de Deus tá descendo aí deste lugar, ei, a unção de Deus tá descendo aí deste lugar Recebe a glória, glória, glória de Jeová Recebe a glória, glória, glória de Jeová Recebe a glória, glória, glória de Jeová Olha o anjo começou a trabalhar Recebe a glória, glória, glória de Jeová Recebe a glória, glória, glória de Jeová Olha a glória, olha a glória Olha a glória, olha a glória, olha a glória Abre a boca, recebe, abre a boca Recebe aí, abre a boca, recebe a glória Abri a boca, segura aí, segura aí Enquanto que você adorar agora, neste momento Ei, vai ter... Ei, você dentro da sua casa Ninguém tá te vendo Mas quando você começar agora a adorar A tristeza ela vai sair Depressão ela vai sair Embaraça ela vai sair E o anjo vai começar a agir A glória vai te tomar Jesus ele vai renovar Recebe e adora a ele A glória já desceu Adore, 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 adore